Aleluia Pensa 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 Aleluia Calma Calma Tudo o que está acontecendo Está sob O olhar de Deus Calma Calma Aquieta o teu coração Ele cuida Dos teus Não é essa Luta, não é essa prova Que vai te fazer parar Se levante Porque Deus está consigo Pra lhe ajudar Está chegando A sua hora E quem sabe é agora Mesmo que ninguém Veja Ele Sabe onde você está Então não há porquê Se for no mar Ele não dorme Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Jesus cumpriu O que promete Não é um homem Pra mentir Sente-se na rua Assine-nos Sua promessa Tenta estar em horário O que é dele Ele sabe o dia Sua palavra Nse O que foi Curie Vamos Ave Todos Os Elas Efés Units unsere O que aprende Afirado Ele não dorme, Ele não falha Ele não brinca, Ele não tarda Jesus cumpre o que promete Não é o único pra pedir E muitas que os testemunham Assine em paz, sua promessa Trindada e orado O tempo é dele e ele sai um dia Sua palavra é o meu ebro, você irá Confia, confia, confia em Deus Confia, confia, meu irmão Quem adora, chegando, levando a sua mão Receba, receba, receba agora Vitória, vitória A glória é dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória É dia de vitória